Olá, boa tarde. O governo agora já está no UOL. Começam hoje as inscrições para o FIES com a oferta de 30 mil vagas em universidades. O repórter Igor Santos tem os detalhes. O interessado em uma das 30 mil vagas tem que ter participado do Enem a partir de 2010 e alcançado nota média igual ou superior a 450 pontos. Importante, não pode ter zerado a redação. Outra condição é que o candidato deve ter renda mensal por pessoa de até 3 salários mínimos, o que equivale a R$ 3.035. As inscrições podem ser feitas no site fies.mec.gov.br até a próxima sexta-feira. O resultado será divulgado no dia 4 de agosto. Quem não for pré-selecionado, será colocado automaticamente em uma lista de espera e pode ser convocado até 31 de agosto. A gente lembra que o FIES é um programa do MEC que concede financiamento para cursos superiores em instituições particulares. Do Rio de Janeiro, Igor Santos para o governo agora. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gusto Heleno, conversou com exclusividade com a TV Brasil e disse que a tecnologia é imprescindível para que os órgãos do sistema brasileiro de inteligência possam aperfeiçoar a fiscalização nas fronteiras. São 17 vezes a distância Rio-Brasília. 11 mil quilômetros em área de selva. Então você pensar que vai poder fazer essa segurança somente com gente ou com alguns meios à sua disposição é impossível. Nós temos que cada vez mais buscar tecnologia para fazer face principalmente ao crime organizado. Auxílio emergencial. Quem contestou os resultados dos pedidos do benefício por meio do aplicativo e site da Caixa já pode conferir a situação dos requerimentos no portal de consultas do Ministério da Cidadania. Após a confirmação dos dados de mais de 1 milhão e 800 mil solicitações pelo Ministério da Cidadania, o órgão gestor do programa autorizou o envio das informações à Caixa. O lote encaminhado pela Dataprev englobou os pedidos realizados entre 23 de abril e 19 de julho. No pacote, outras 805 mil pessoas foram aprovadas para receber o auxílio emergencial. A gente fica por aqui e continue bem informado pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto